Reinaldo com a bola, lá vem Tricolor, rolou pra Sandiroche, livre bateu na Travigol Gol do São Paulo, Sandiroche, é o quarto gol do Tricolor São Paulo, campeão do super campeonato paulista, dois mil gols Reinaldo com a bola, lá vem Tricolor, rolou pra Sandiroche, livre bateu na Travigol Gol do São Paulo, Sandiroche, é o quarto gol do Tricolor São Paulo, campeão do super campeonato paulista, dois mil gols